Dá um red check na moçada aí, pra ver se... O Hunter, nós sumonamos ele? Cara aí. Eu acho que não, hein. Não, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui fora. Beleza. Pô, tá, comprei poçãozinha de mana, porque agora eu não tô usando aquele trinket do... que recupera mana lá, não. Tô usando o da caixinha de música. Ah, só. Deixa eu só fazer a... a rota aqui, que dá... da horda diferente. Nossa, sério que tem essa ainda? Tem. Na horda é diferente o posicionamento dos mobs. Ah, só vídeo, senão, que doideira. Vai ser paladrindo. Pô, o Prestizinho tá maneiro, cara. Olha isso, velho. Um monte de chama, o 7 ainda fica com as chamas nele ali. Deixa eu ver se... 473. Aumenta crítico. Aumenta crítico. Aumenta crítico. Mano, esse cara vai bater demais, velho. É o que eu falei, pô. Mano, esse cara tá... O lance é... O negócio é crítico. O da hora é que fica... Fica as almas todas... Arregaçando, né? No... Eu acho da hora. O Prestizinho Shadow, eu acho massa pra caramba. Essa mochilinha que ele tá usando é muito massa também. Tem um amigo meu, a gente foi fazer ontem uma pedra. Um paladino, cara. A gente bateu 500k. O que eu fiz é porra? O sacrifício de vocês são mais serem mágicos. Sério? Sério. Caraca. 500k, velho. Falei, não é possível isso, não. Nossa, eu sempre viro esse boneco aqui, cara. Eu sempre viro esse carinha esquisito aqui do Village People. Vou ser eu mesmo, mais vantagem. Caramba. Moleque, eu vou puxar esse pack. E vou esquivar lá na frente. Cadê? Cadê você? Aqui. Aqui. Cadê, cadê? Fala pros caras aí, dá um ready check, só por isso mesmo. Eu acho que eles devem saber que você tá fazendo isso, né? Os caras têm outro nível de mentalidade. Do en route. Ah, isso aqui mesmo. Fechar meu whatsweb aqui. Tralando. Curando aqui. E aí, galera. Se liga. A minha caixinha de música nova. Beleza. Tá gravando ou... Tô gravando sempre, meu amigo. Ah, não, pode crer, então. Não, é isso aqui. Beleza. Pegou isso. É, eu vou ter que fazer isso. Beleza, vambora. Pedrinha tá aqui no... No... No point. Da heart check. Oh, bem bem, pum, né? Isso, isso. Vamos lá. 3, 2, 1. Vambora. Tá bom que eu aqueci na capelinha. Aquiles, que coisa... Vou guardar o meu totem. A hora que você vê que tá meio embaçado, você me avisa, tá? Beleza. Resetar. Esse totem teu faz o quê? Ele estuna, geral. Ah, não. Beleza. Eu que estuna, tem um do slow também. Sai da frente. Caralho, você não toma dano, velho. Eu saio da frente. Não, mas tipo assim, você não... Os bichos tão te batendo aqui e sua vida não desce, não? Cara, o cara... O paladino, o paladino, ele tem muita defensiva, né? A defesa dele é muito alta. Aí meus trechos de Azerita é de absorção. Então toda vez que eu bato com o escudo, eu tô com absorção. Então tá meio que me curando já, entendeu? Olha aqui, eu tava fazendo o... Eu curei o 1K pelo 15, agora que o tanque era um DH... Um DH não, um DK, mano. Pelo amor de Deus. Toda hora, cara. Você se emparta, né, bicho? Você se emparta. Nossa, a vida dele vai lá embaixo, quando ele voltou. Aí vai de novo. E essa semana tá ruim pra DK. Por conta da necrótica. Porque se o lance dele é se curar... É. E a necrótica não deixa... Não deixa, acabou a vida. É, bicho. Eu tô indo loucamente. Gente, é bom que eu treino também, né? E quando eu pego um tanque que tem um pouco mais de estabilidade, fica mais gostoso, mais tranquilo. Eu posso aproveitar... Se fica mais tranquilo, você pode até bater também. É, é isso que eu ia falar. Posso dar umas pancadinhas. Salvado nesse Hulk. Muito bom, muito bom. Bom que a mana também não vai que nem água. Nossa, velho. Falar pra você, o DK que eu curei lá na 14... Eu vou postar o vídeo no canal. Eu postei também pra galera. O DK... Mano, desce muito, velho. Não tem como. Vou puxar logo eles aqui. Beleza. Se você tá apanhando nada aí, pode fazer big pull com vontade. Nossa, olha essa Iris nível 4. Fica bonita, hein? Fica. O Priest batendo 190k, irmão. Meu Deus. 90k, cara. Aí o Hunter passou ele. Porque deve ter sido... Burstzão. Tô vendo se o Hunter tá dispelando. O Hunter tá dispelando. Esse item ainda está recarregando. É porque ali na frente vai ter que puxar mesmo, né? É, geralmente ali é quando você esquipa aquele pack que a gente fez. Só que como eu vou esquipar lá na frente... Ah, eu já fiz logo isso. Então tá bom. Tá nice. Um A-27 stack já começa a... O cara bateu 30 stack, velho. Nem cura. Nem cura. Nem gasta tempo, né? É, nem cura. Nem gasta a mana. Avistei um dos maiores combatentes de Kul Tiras, reunindo suas trocas no pátio adiante. A eliminação dele vai disseminar o caos entre as fileiras inimigas. Qual que é a pedra mais alta que você já fez? Qual que é a pedra mais alta que você já fez de a mana? A minha foi um A-20. Nossa, o dia que eu fizer um A-20 eu acho que vou chorar, você é louco. Cara, é o que eu falei, velho. Tu pega 475 de level com seus equipes tudo bonitinho. O que você faz, velho? Os top-tank que eu fico vendo, velho, eles tem item 465. Se olhar no Ryder U agora, eles tem item 465. É mais a caos, sabe? Eu acho. As caos, é. É, sacou? Claro que bate. Eu não tô falando que não bate, né? As rotinhas que os caras fazem, os negócios tudo influenciam. Eu vou bater no bicho pra dar um daninho. Ó, red checkzada. 3, 2, 1. Não é isso que eu te peço. Pode soltar o bloodlust. Bloodlustzinha. Bloodlustzinha. Cuidado. O cara tá na tiranica, eu tô com medo deles não focar em os raros. Eu tô doando pancada aqui. Nossa, olha as alminhas do Priest, que da hora. Tinha que levar pra bomba, né? Calma. É. Se a bomba estourar e ele não tiver, você tem que ir pra cima da bomba. Se a bomba estourar e o boss não estiver junto, senão mata todos os raros. Vai matar dois de novo. Peraí, mano. Esbagulhei. Dormiu, a onda leva Nossa, vi a morte agora Ele tava em mim, mano Pior que não tem berreza Caralho, como é que o cara te trouxe? Eu não trouxe não, eu não morri não Caralho, velho, sua vida Pra mim sua vida tinha ido embora Não apareceu escrito Morto ali, acho que você viu a morte mesmo, cara Eu vi a morte, cara Caralho, nunca vi a ressurreição Nunca vi a ressurreição Mas pelo menos eu fiz o bicho Eu não te curei, mas eu fiz o bicho passar na bomba Rapaz, vi a morte aqui Caralho, velho Meu amigo É porque eu tomei o stun do bicho lá Eu tava preocupado com a bomba Nem me atentei no stun Aí você bolhou? Aí na hora que eu vi minha vida lá Embaixo lá, eu não tendo cura Não tendo nada, eu bolhei Sorte, mano, sorte Porque não tinha berreza Acho que a galera não deve ter aquele Ninguém sem engenheiro, né? Pra poder dar um berrezinho Cara, eu não sei, velho E é uma coisa que eu preciso mudar nesse meu paladinho Não dá não, eu tenho que colocar o berrez nesse meu paladinho Sim, é... Porque como é o meu job de healer também, cara Eu acho que é obrigação do healer Pra mim, pra mim, né? Eu acho que é obrigação do healer ter um berrez É, isso aí serve de alfinetada Eu também preciso É? Ah, mas essa expansão eu não animo mais pra profissão, não, velho Vou esperar a próxima e a próxima já... Pois é, lançou o prepet, né? O pessoal tá falando que... Tá no PTR já Quando eu lanço o PTR, rapidinho já sai o prepet, né? É, menos de um mês Menos de um mês, eu acho Pois é, e eu tenho menos de um mês pra pegar meus 3K Que é a meta A meta E eu quero fazer todas as skins e quero fazer o OTC rapidão Tem que eu monte em live, tá ligado? Pra poder pegar a montariazinha lá também Não tem ainda Agora que eu tô entrando no Belize E eu só correr e deixar estourar, né? Como é que você que me fala... Nossa, o cara tá muito... Então... Nossa, não pegou meu interruptor Ai, que trolho isso Não, tá dando snap Cara, eu dei um snap numa pedrinha, eu fiquei tão feliz Ah, foi? É muito bonito Ah, na live lá, você viu? Você tava na live a hora que você foi tankar? Eu acho que eu não lembro desse snap Foi da aranha lá em... Nossa, eu nem esqueço nem a dungeon, cara Foi lá em... Terra Podre Aquele snap que você vai pro último... Ah, lá no osso, no osso eu vi, eu vi É, cheguei lá, pulei a aranha e só... Apareceu na minha vida Mata aqui, mata aí não, mata não Ainda está recarregando Ainda está recarregando Delícia, velho Meu Deus Essas pedras, assim, quando tem necrótico O segredo de fazer ela melhor mesmo é você ter um dano muito alto, cara Porque aí não chega... É mais difícil chegar ao ponto do... O lance é o seguinte, cara Eu, eu, é... Claro que o dano, né? Porra, hein? A mão na roda, né? O cara tá indo rápido, tá sem a necrótica e nem estoura É E quando não acontece isso... Tem que ter o resetinho Você tem que usar as suas defensivas pra tua vida não baixar É Porque a necrótica vai acumular, vai acumular a tua vida Se tua vida baixar, na hora que trocar os 30 stack lá O healer não sobe É Igual eu tenho na mente, tipo, a mentalidade do healer pra mim dessa aí É não deixar a vida do tanque abaixar nos primeiros 10 stacks Porque depois disso, mano Fudeu O tanque fez o pull Nossa O tanque fez o pull e eu não consegui manter a vida dele A hora que deu os bagulhos, fudeu E é algo que eu tenho um pouco de dificuldade com essa... Esse... Esse... Esse afixo é jogar com o meu... Meu guerreiro Porque eu sei jogar com paladino Uhum O guerreiro Eu já tenho um pouco de dificuldade, entendeu? Eu não faço pedra Por exemplo, eu já fiz uma pedra É... Um paladino Fui em level 450 Um A14 Uhum Com obelisco junto no boss Né? Pode crer Com o guerreiro eu não faço Porque eu não tenho as malícias, né? Não tenho as malícias Entendi E eu tenho que aprender a fazer isso aí também Cara, aí é vida Tá chavecando ali É É Dê se tá certo Uhum Mas o guerreiro e o pala, bicho É amor eterno Pode crer Cuidado Cuidado Vou dar um stunzinho aí Mate a tripulação Eu tiro a carga da cidade Cuidado 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 Quanto eu aggro lá fora Ainda não posso usar esse Deslo Resetou já Pode ir Vamos lá, vamos lá. Nossa, puxou o boss? Tô dentro. Não. Pera aí. Espera, ô. Aquiles. Foi mal, Rune. Tranquilo, meu mano. Teve que vir aqui com o meu cachorro aqui. O cachorro tá chamando. É, tipo isso. Ele cumpriu a mangueira do meu... Do minha máquina, cara. Caralho. Aí, agora eu tenho medo aqui de qualquer coisa aqui. Ele mexer. Entendi. O lunch depois que ela voltar, né? Não vai dar tempo, não. Tem dois minutos. Nossa, cara. Vai que ela cai antes? Vai, vai. Não, antes eu não sei. Mas se a vida dela baixar, muitas vezes nem precisa, né? Todos os canhões. Fogo! Cara, essa íris do cara toda hora, véi. Ai, mano. Nossa, triste do céu. Ele deu até o toque vampírico ali. Sai, fomei! Esse item ainda está recarregando. Vou exerter o buxo de chumbo. Mano, como é que é tranquilo, velho? Isso aqui sem... Com a galera batendo bem. Tipo, você tankando sem tomar dano. Ai, dá pra eu brincar aqui mesmo no DPS. É, eu tô batendo também. Tô dando meus incríveis 6k de dano. Eu vi um xamã, cara, batendo 20k de healer, né, de healer. Mas eu acho que ele estava com o trait do explosão de lava lá, mano. É? Eu não sei, eu não sei. Eu nem sabia que xamã healer batia. Eu vou colocar também. É muito da hora esse trait. Eita porra. Ai, meu Deus. É. Que tiro foi esse que matou o cara? Foi hit? Tiro foi esse! Tiro foi esse que matou o amigo. Talvez o Prit está vivo. E eu não tenho a dom pra saber se... Se alguém tem birres ou não. Não, na verdade eu tenho. Eu vejo o Ikio Aura. Dá pra dar dois birres, mas eu não sei quem tem. Então alguém tem. Então alguém tem birres e não quer dar. Podia dar. Vai fasear de novo. Batendo aqui, que nem doido. Esperar? Acho que não. Vai, vai fasear. Perde aí. Bom que quando vier pelo menos a galera a gente já... Mas essa mecânicazinha de tomar esse tiro também é... Tá mais que quem é mais papel, velho. O cara tem que estar full veiaco. Caralho. Ó. Eu tenho que... Ah, esse tiro que ela deu aí, eu acho que... Ah, mas... Agora que eu não vim é só focar ela, acabou. Tá com o canhão aí. Onde é o canhão? Ainda não morreu? O barulho morreu. Vai, vai. Esse canhão aí, ó, Rúlio. Quando você pegar, você não precisa mirar lá no barco direitinho, não, viu? Vai casar aí mesmo. Ele é meio bugado e você pode tacar pulado praticamente que... Que dá certo. Dá certo. Para aí, velho. Que bem que... Tamo bem, né? Dezenove minutos aqui já. Tá bom, tá bom. Um grande vantagem com essas armas. Avistei nossa próxima presa ao sul. É melhor e rápido. Cês só tão me fazendo perder tempo. Cuidado. Nossa, mano, é tão linda essa... Essa... Iris nível 4, que ela fica rodando assim, velho. Acho muito massa. Tem uma de healer também, cara. Que é muito bonita, cara. Acho que é Onar. É uma da Onar. É uma que fica soltando umas bolhas. Não sei se é uma que fica soltando umas bolhas, mano. É a da mãe da vida mesmo. Mãe da vida. Essência da mãe da vida. Ela nível 4 também é bonita. Eu quero pegar a essência... A visão. Mas aí tem que usar ela na principal? Para poder aparecer o efeito? Sim, sim. Mas aí é foda. Eu uso ela como... Eu uso a visão da perfeição. Eu quero pegar ela no nível 4, a visão. Só que para fazer a nível 4, tem que fazer a... Gnomechan sem morrer. Completinha. Eu acho que é no modo... No modo hard lá. Porra. Pronto. Ainda não está pronto. Hard mode sem morrer? É o hard mode, né? Que tem que fazer isso. É, sem morrer. Entra no meu reino. Entra no meu... Viver o seu valor. Ah, veio sim. Gosta aqui a monte. Preciso chegar mais perto. Boa. O cara bateu no... Estou contigo. Estou fora de alcance. Uh! Olha o precisão fazendo a função. Boa! Que isso. Esse é o pull que quebrou a minha pedra, velho. Eu fiz uma pedra 16 aqui. Hum. Eu estava curando o maluco. O maluco fazia o bagulho. Estacava que nem doido. O time não tinha DPS para poder fazer. Estacando e 40 stack. E o pau quebrando. O ipamos umas 3 vezes aqui. Essa semana? É. O necrotic é esse afixo. O ipamos aqui. Pass. Vai dar 2 chest aqui. Se não cagar, é. Não. Tomara. Não. Não. Back. 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 Lá atrás ou nesse primeiro aqui mesmo? Aqui, ó. Vou puxar 2 pack. Ya, ya. O cara mandou ya, ya. O cara tem o Locked Narack de patch. Ainda não posso usar esse item. Ah mano, o meu stun bugou. Coloquei o stun em cima do... Nem cura. É, valeu. Aí, agora vai. Caralho, como é que você conseguiu resetar sem sair dos mob? Imune. A bolha... Nossa, que delícia, velho. Vou só com pala agora. Eu falei que com pala é tranquilo fazer isso aqui. Caraca, aí é muito bizu, velho. Fui tranquilidade demais. Mano, perto do sufoco que eu passei aqui com o DK, velho. Cuidado. O que você? Tô bom. Ih, vou voltar. Coloquei o totem em cima desse pedaço de pau lá no corredor, cara. É mole. Que trolhos, velho. Bora. Teus ossos ficarão a 5 graus. Só tenho o CD melee mesmo, então vou botar a bolha no chão aqui pra trás, pra galera. Tranquilo. Meu Deus, só pra tomar isso. Na verdade tem um hug também, né? Mas será o seu tubo! Que do rugzinho. Nossa, que bom que fui perto dele. O cara não perde damage. Tem esse hit de graça. Cuidado. Tem o totem. Mano, quando você tem o totem é só aceitar e ser feliz, que cura muito. O totem da chuva? Não, a chuva não. A chuva é um cast, né? Que você casta e põe ela no chão. Mas se você tem um totem de maré curativa, velho, ele topa a galera muito fácil. O mar será o seu tubo! Cuidado! A dorzinha. Não, eu não tomo. Opa! O mar será o seu tubo! Nossa, tomei. Ai, Jesus Cristo! Vamos ver que ele tinha castado nessa direção. O mar será o seu tubo! O mar será o seu tubo! Podia ter lustado aqui, hein? Não, não, não. Prefiro lustar no último packzinho lá do... Não, não, não. Prefiro lustar no último packzinho lá do... É na tirânica, bicho. Aquele boss ali é... E o dia. E o dia. O mar será o seu tubo! Devolvam! Devolvam! Eu vou! Aquela última parte, né? Aquela... É. Vai gostar de ter você conosco. Vai recuperar a mana aqui? Grimpa Gris! Grimpa Gris! Falta 1%, velho. Ah, mentira, velho. É, fica depois do boss. Hora de partir e deixar que borá-los queime. Vai gostar de ter você conosco. Grimpa Gris! Nos agraciou com uma conveniente saída. E o demo first, cara. Agora aqui, mano, é o tal do... Dispel na galera. O seu eu não tiro, né? É, você não precisa tirar um no meu, não. Socorro! 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 Concentração, velho. Esse boss aqui é sempre uma concentração. Não vai no canhão, não vai, não vai no canhão, espera, matar alguém. Ah, ele ativou. Tem que esperar o que? Tem que esperar matar o demolidor, a gente passar. E aí vai. Senão ele vai dar racha casco lá, o outro demolidor. Tire essa coisa de cima de mim. O Dispel do Hunter tira também esse bagulho? Tire essa coisa de cima de mim. Não posso perder mais agora. Não deixe esse monstro me comer. Eu tô bem de mana também. Socorro! Eu não sei o que foi que eu skipei, cara. Demorei um tempão pra fazer a rota bonitinha. Sim. Pronto para disparar. Ae. Espero o povo chegar e você dá BL, beleza? Beleza. Ae. Pode dar. Gire essa coisa de cima de mim. Nossa. Nossa. O que esse cara tomou não, velho? Socorro! Ainda não posso usar esse item. Ainda não posso usar esse item. A ser ciprítico BL deve ser uma delícia, hein? Ae. O que esse cara tomou? Ae. 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 Só pra garantir. Ae. 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 cówra tá. ae.. Quase dois chastros, hein, Rui? 99% Quase dois chastros Tem que correr lá Tem que voltar na montaria, né? Não tem outra maneira Quase, velho Pô, mas foi uma Uma run muito... uma run Uma run muito sólida, velho Se não fosse o Prist ter morrido Ia ser clean do clean O run for hunter, for hunter, né? Quem é que morreu, tomou o Red Bull lá atrás? Esse patch... Parado Tunei Estou fora de alcance Não sei onde o Prist estar... ah, achei GG o Elblade, mano, muito bom Caralho, que colatório dos... Cara, cura... nossa, olha que... Jogar assim, dá pra fazer 16, 17 Quando a PT tá boa assim Os caras com dano, se atancando bem É, porque aí o Healer, ele tem espaço Pra poder respirar, cara Falar pra você, mano Eu vou postar antes desse vídeo aqui Eu vou ter postado um do... Da Terra... da Capelo que eu fiz, velho Galera, quem não viu, assiste lá Pra vocês ver a diferença de duas pedrinhas É, peguei um item melhor pra mim ainda Foi pra qual? Operação Maestria Acerto Crítico Maestria Foi pra... Ver aqui Pedra, gente Templo de Cetralis 16 Isso aí, ó Delicinha, hein Quer fazer? Bora Galera, valeu Valeu, Aquiles por tancar só pra nós Bora, tamo junto Nóis Templo de Cetralis 16